Glória a Deus Café da manhã Aqui no Belém Um trabalho de evangelização Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministério do Belém Pastor Presidente, Pastor José Wellington Bezerra da Costa E aqui estão os nossos vizinhos Nossos amigos que estão aqui Tomando esse abençoado café Um cafezinho quentinho Com leite Uma maravilhosa Uma maravilhosa manhã de domingo E todos eles estão convidados A estar também participando Da escola bíblica dominical Na classe dos discipulados Os irmãos que quiserem Participar da escola bíblica dominical É só subir aqui pra cima Que nós vamos estar orientando os irmãos A estarem na classe Dos discipulados para aprender A palavra de Deus A Bíblia diz que quem é de Deus Escuta as palavras do Senhor Nós louvamos a Deus também Pela vida do nosso coordenador de evangelismo Pastor Geraldo Carlos E juntamente com parte da equipe de evangelismo Nosso presbítero Everaldo Nosso pastor José Roberto E também a irmã Vívia Que muitos tem se esforçado nessa manhã Nesta obra A irmã Vívia já até prometeu Né irmã Vívia Semana que vem é chocolate Aleluia Semana que vem Semana que vem é com chocolate Semana que vem Quem quiser tomar um chocolate quente Os irmãos já são convidados Nesse mesmo horário A partir das 8h30 da manhã Já estaremos aqui Já que os irmãos já sabem Aonde é o endereço Já são orientados A estarem participando desse café Né Isso Os irmãos já estão convidados A domingo que vem A partir das 8h30 Estarem aqui tomando esse abençoado café Orando conosco Ouvindo a palavra de Deus conosco Que Deus abençoe a todos No nome de Jesus E que através desse trabalho O Senhor venha levantar Muitas vidas Na sua presença Para a glória e para a honra Do nome do Senhor nosso Deus Glória a Deus Esse é o trabalho Jerusalém Família de Deus Ovelhas do Senhor Nossos irmãos Que estão aqui A volta da igreja Todos os domingos Agora vão estar conosco No Mando Café E participando da escola dominical Vamos orar Glória a Deus Deus Pai de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Aqui estão tuas ovelhas Pai Família do Senhor Meus irmãos Aleluia Deus Glória a Jesus O Senhor é aquele que abre portas Senhor Abre portas sobre a vida deles E Senhor meu Deus Abençoe cada um Prospere a vida de cada um Senhor Aqueles que estão perto Aqueles que estão longe Sim Deus Aleluia A gente na família A gente na família cure Pai E Senhor meu Deus Restaura Senhor O Senhor é o Deus de restauração Restaura Senhor meu Deus Aquilo que o inimigo tirou De qualquer um deles algum dia Seja tua mão abençoando Pai Em nome de Jesus Amém Aleluia Nos siga por favor Vamos estar indo A Santa Escola Dominical Eu quero contar com os irmãos Todos os domingos E traga suas famílias Para tomar café conosco E ouvir a palavra de Deus Amém Aleluia Deus abençoe a todos Glória a Jesus E nós queremos acompanhá-los Portanto através da integração E do discipulado Vocês se integrem portanto A família de Deus Nós vamos dar uma atenção especial Para essa integração E também o discipulado Nós temos dois pastores titulares Como o professor de vocês Pastor Fausto E o pastor Romildo Estes dois homens de Deus Serão descoçados Por esse trabalho Pela integração E o discipulado Então vocês estão recebendo Graciosamente Uma revista Que tem exatamente o título De discipulado E vocês vão acompanhar Aula por aula E podem tirar suas dúvidas Podem perguntar aos professores Tirarem suas dúvidas E nós estamos aqui para servidos Jesus mesmo veio para nos servirem Se eu não vim para ser servido Mas para servir E dar a minha vida Por muitos E Deus não faz a servição de pessoas Então Jesus morreu Por todos nós Que estamos aqui presentes Todos nós E ele nos deu uma ordem Nós queremos cumprir Na íntegra A ordem que Jesus nos deu Ele diz Ide por todo mundo E fazeis discípulos Vocês vão se tornar discípulos E fazeis discípulos De todas as nações Batizando-os em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os A guardar Todas as coisas Que eu vos tenho ordenado Então o que Jesus nos ordenou Os irmãos vão entender Aqui na classe Os dois professores Vão transmitir para vocês Vocês então vão se integrar Vocês vão ter prazer De estarem conosco Vocês vão ter prazer De servir a Jesus E vocês vão ser abençoados Que vocês desejam receber Aleluia Ele tem todo o poder Para nos conceder Conforme o mesmo diz É me dado todo o poder Nos céus E na terra Todo o poder Nos céus Sim No plural E na terra Então Boas vidas para vocês Eu sou O coordenador Portanto O departamento De evangelismo Da nossa igreja sede Porque também Eu sou o diretor Do departamento Que cuida Desse trabalho Que chamaram Servelhos em chamas Nós estamos integrados A uma comissão nacional A Assembleia de Deus No Brasil Toda Realiza esse trabalho Nós estamos integrados Portanto A todo o Brasil E estamos aqui Para servirmos Vocês contem conosco Nós vamos ajudá-los Orando Visitando Dando a palavra Amiga Uma palavra De carinho Uma palavra De estima Para que vocês Se consolidem No caminho Vocês possam Seguir conosco E juntos Chegarmos Na presença De Jesus E com Ele E com Ele vivemos Eternamente Amém Então daqui Os responsáveis Pastor Fausto Nós vamos apenas Subsidiá-lo Nós vamos dar Portanto material Para ele Juntamente com o Pastor Geraldo E os dois E eu tenho E eu tenho visitado As sedes Dos setores Para levar Esta palavra Para fazer Esta implantação Desse trabalho A pedido Do nosso Presidente Pastor José Wellington Bezerra da Costa Meus amados Então Bem-vindos Contamos com vocês Todos os domingos Se vocês não faltem Com gentileza Vamos até o fim E vocês depois Vamos dizer Valeu a pena Valeu a pena Glória a Deus Vale a pena Servir a Jesus Amém Amém Eu entreguei Um exemplar De cada revista Dessa Para os irmãos Todos receberam Deve ter aí O nome Aluno Eu acredito Que eu entreguei Duas lições Que eram Uma minha E outra De outro professor Tem algum Que recebeu Aí O revista Escrito Professor Veja aí Aqui na frente Aqui ó Tem que ter aluno 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 Todos receberam Aluno Não Veja aí Se todos Receberam Aluno Então Por favor Isso Tem alguém Que recebeu Aí Escrito Professor Por favor Aí Não Então tá bom Todos receberam Eu gostaria De falar uma coisinha Para vocês Nosso irmão Fausto Ele Alistosamente Coisa linda Chamou nominalmente Porque aqui nós Somos uma família Queremos saber o nome De vocês E para saber o nome Daqui a pouquinho Vai ser entregue Também Um papelzinho Para que vocês Se identifiquem O nome De vocês E a localização E a localização Irmão Fausto São todos Os nossos irmãos Que estão aqui Em volta Na igreja E moram Aqui Em volta Aqui Até que Jesus Prepare casa Apartamento Deus Vai abençoar A Bíblia Então Foi muito importante O que o professor Fausto Ele perguntou A vocês Quem é que Está congregando Quem está afastado Aquele que não Aceitou a Jesus Ainda Hoje No evangelismo Nosso querido irmão Ezequias Aceitou a Jesus Orei por ele Foi uma bênção Que Deus abençoe Aleluia Vocês vão se integrar A essa família Irmão Ezequias Que já está Composta aqui Nosso irmão Está todo domingo Nossa irmã Ana Irmão Paulo E tal Aleluia Nós conhecemos o nome E vocês Têm um nome Conhecido no céu Fecha os olhos E fala assim Senhor Senhor Eu posso não ser conhecido Na terra Eu posso não ser conhecido Na terra Mas hoje Sou conhecido no céu Mas hoje Sou conhecido no céu Quando o senhor Falou O nome Para o pastor Fausto Quando vocês Falaram o nome E onde moram E na verdade O falaram Com muita propriedade Teve um irmão Que falou assim Eu não me envergonho Sou morador de rua Queridos Todos nós somos iguais Glória a Deus No céu Não se vê Como na terra Na terra A gente se vê Quem é branco Quem é preto Quem é bonitinho Que nem Eu e os outros irmãos E aqueles outros irmãos Mais jovens Quem é Banguela Quem tem dente Na terra é assim Quem é japonês Quem é preto Quem é branco No céu Todos veem almas Jesus vê almas Aleluia Vocês tem almas Preciosas Famílias preciosas Eu quero que vocês No final da aula também Escreva por favor O nome De quem Na família De vocês Precisa de oração Amém 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 Muito obrigado Continuando Glória a Deus